Bom dia, pessoal! Bom dia! Algum das pessoas me conhecem, que eu me conheço é prazer, meu nome é Luan, sou consultor da região sul-urbana. E antes de começar aqui esse treinamento, falar um pouco sobre minha história, eu queria saber se alguém se habilita a dizer o que eu estava fazendo aqui, na praia. Perdi-me, perdi-me. Perdi-me, perdi-me. Perdi-me, perdi-me. Eu queria iniciar aqui, depois de vocês falarem, eu estava navegando o perigo. Se esse colete aqui, talvez eu não estaria aqui na UBS. Há seis anos, quando o Mendes Colônia engravidou, eu passei por seis eleições, ou até mais, de emprego, tarde de se empregado. Meu último CLT foi... Passei por algumas eleições, né? Meu último CLT saiu em 2015. E... Quando o Mendes Colônia engravidou, estava desempregado, fiz algumas seleções, nada de passado, não de seleção nenhuma, inclusive, na mesma área que eu estava ali, né? Durante três anos. E nada dava certo, né? Então, imagina, estou grávida, morando de álcool, tem o enteado comigo, que eu tenho como vira, e... começa a abrir um espelho. Foi que, uma das pessoas que eu levo com um espelho, empreendedorismo, que é minha sogra, né? que já tenho em vários... vários segmentos, né? Porque às vezes cai, não sei se você vai botar. Tá bom, Luan. Quando eu cheguei em salto a boca, né? A única oportunidade que eu tive, foi de ir no centro da cidade, na Avenida Sete, e comprar... material... pra venda. E eu caí pra dentro dos ônibus. Peguei uns 50 reais emprestados, porque eu nunca devolvi uns 50 reais. Comprei esses materiais aqui, pessoal, né? Tem alguns que eu vim, é alguns materiais que eu vendi, inclusive, na internet, né? Mas, pra dentro dos ônibus, eu comprei alguns porta-cartões, né? Algumas carteiras, e fone de ouvido. Certamente, a favor de vocês aqui, pegando um ônibus, já viu alguém, vendendo, né? As carteirinhas a 2 reais, no ônibus, e aqueles fones de ouvido, a 5 reais. Pegava... a 2,50, a cada fone, ia a 5 reais. E as carteiras, de 90 centavos, a 1 real, eu vendia a 2. Aqui, voltando aqui no slide, também era um estilo, era um peso danado, porque eu comprava 15 pacotes de carteira. Cada pacote tinha 12 carteiras. E aí, eu não poderia, né? Esperar em vir uma vez comigo. Fui em nosso centro, comprei o material, ia fazer funções. Muitas pessoas, eu olhava de cara torta, eu passava entregando. o senhor Eduardo, o senhor Eduardo ali, o senhor Eduardo ali, foi a primeira pessoa que me deu, uma oportunidade, o mundo gira tão grande, o senhor Eduardo foi a primeira pessoa que me deu um pouquinho de trabalho. Né? Ele já foi diretor da... Supervisor, né? Supervisor, né? da corrida. Na época, caí numa onda, onde é gerente. Era... que foi atrás, não... não tive... que esperar por ninguém fazer comigo. Né? Tive que ir atrás do... 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 do que eu queria, porque... minha filha, pra mim, é tudo que eu tenho na vida. Né? É... Ainda mais um pouco de estrutura da minha vida. Hoje eu comprei esse carro aqui, né? Com a felicidade. Falei, vou sair dos ônibus. O pequeno ou não, vou estar dando a chamada de maior. Talvez pra levar minha família pro médico, pra um passeio. Vou ter o carro. E na época, a Uber tava dando ainda um guiarinho, né? Hoje, que você conheceu o Uber que tá dizendo que ele tá meio detadinho. Não tirou. Não tirou. Não tirou. E aí, o que eu vejo? Só que esse carro aqui, foi na... da situação de amor e óleo. Né? Tá, muito problema. Quem roda aplicativo, não sei se tem alguém aqui que roda aplicativo, né? Sabe que... hoje pro cara conseguir tirar um dinheiro do aplicativo, ele tem que abrir mão da família, feriado, tem que abrir mão de morredos, principalmente à noite, né? E aí, que eu tinha que levar, muitas vezes, uma carga horária até mais do que 12 horas, pra poder conseguir tirar um dinheiro. Porque, muitas vezes, o cara tira ali 300, 400 reais ao longo do aplicativo um dia, fazendo custo de combustível, que não é barato, manutenção, que não é barato, e nessa época aqui, eu pagava financiamento do meu carro, além do seguro. Então, era um custo muito alto, mas, no momento, era tantinho, e aí, eu fui desenvolver esse trabalho. Um ano e meio atrás, foi bem. Um ano e meio atrás, eu tive a ousadia, né? de ir lá no escritório da suburbana, eu costumo dizer que é a ousadia mesmo, eu cheguei pra Danilo e falei, Danilo, eu tenho, eu tenho um negócio aqui pra te apresentar. Eu tive a ousadia pro lado do escritório, Danilo, tô com um negócio bom aqui pra poder te apresentar. Coisa boa! Ganhou dinheiro? Não, 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 não. O meu é engraçado, não, 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 não. Aí, ele falou, é mesmo, aí, eu falei, pô, é um aplicativo, é, já, já, trabalhei no som, eu tinha de vender. Então, então, ele apresentou o negócio bom. Quando ele me apresentou ao PBS, onde ele me falou que eu poderia ganhar 200 reais por um contrato, no mínimo, né? E a média era 300. Eu falei, como é que ele vai? Eu vou ter um produto, onde eu vou vender, eu vou ter um lucro de 300 reais, 250, ou até mais que isso, eu vou tirar um real do que eu vou, e ele falou, é, vai fazer o negócio. Eu falei, tá bom. No primeiro dia, quando eu saí de lá, já saí, já, com a mentira, me formando, já. Falei, pô, tem que começar a desenvolver isso. Vamos ver como eles cheguei para o Ricardo, quando eu me respondo, pô, tô com um negócio bom aqui, pra poder desenvolver. Ela vai ver você de novo. Essa foto aqui, foi quando eu comecei na PBS, né? Na mesma semana que eu também não me apresentou um plano de negócio, eu... Minha primeira atitude foi, pegar os encartes digitais, eu falei, vou trabalhar isso no WhatsApp. Joguei meus apontados, fiz umas duas listas de transmissão, e joguei, passei para todos os meus contatos, coloquei o meu status, e esse cara aqui, que fez o meu primeiro contrato, inclusive, esse carro tá de volta até hoje, ele é um cara, que eu alugava o carro. inclusive, quem fez essa cotação aqui, desse carro, tá aqui, e eles não sabem que eu fechei essa venda. Foi o Edilson. No grupo de... que iniciaram, funciona o aplicativo desse dia, tava nesse mesmo dinheiro, pelo menos eu tinha que rodar, mais de 12 horas, e fazer 500. É porque, eu construo o combustível, o combustível não dá nada barato, no meu posto, todo dia tô na rua, todo dia ir buscar, na primeira venda, não seria feita, se eu não divulgasse, se eu fosse, como parceiro, que eu costumo dizer. Comecei a ter mais tempo com a família, e esse ano, no Dia das Mães, eu fui proporcionar, a minha ló, a minha mãe, minha sogra, e minha esposa, com almoço, no Dia das Mães. Comecei a ter mais tempo com a família, mas aqui eu comecei a ter mais tempo com a família, minha esposa, minhas duas filhas, e quando eu iniciei na PBS, eu botei uma meta, essa meta, era de pelo menos um contrato uma semana, porque ele ia me render pelo menos mil reais, só que essa meta de um contrato por semana, ela não acabou sendo somente para poder ter uma mais, não se tornou somente uma mais. Eu conheci a PBS, logo em seguida, pintou uma comunidade de compra do meu apartamento, e as metas que eu coloquei na PBS, que seriam a mais, seriam para a compra do meu apartamento. e em novembro, dia 30 de novembro de 2021, eu mandei essa mensagem para a Danilo, e finalmente eu tinha assinado com o banco, eu tinha feito um contrato com a construtora, dado a editora no pagamento, e no dia 30 de novembro, todas as adesões que eu peguei com a PBS, e esse retorno financeiro que eu me deu, eu fui pagando as fazendas alimentadas com o construtor, e no dia 30 de novembro, eu assinei com o RAPI financeiro, a ficha que Deus me deu, que a esposa foi uma alegria de crema, não sei se alguém aqui já fez um contrato de compra de morro, aqui foi mais de seis papéis que ela assinou nesse dia, aqui essa foto foi a foto que eu mostrei inclusive o recurso da Danilo, aqui a emoção estava fora da caixa do peito, estava chorando, e graças a Deus, agora no próximo mês, acharam o meu apartamento melhor, todas as adesões que foram feitas, a partir do segundo mês da PBS, até o dia que a gente fez a assinatura, inclusive até hoje, quando bate na conta, até já dançando com a construtora, e até dançando de aluguel, e pagando isso aqui irmão, não é nada fácil, hoje na PBS eu posso dizer que é 90% da minha renda, durante o dia que eu estou na rua prospectando, estou correndo atrás, no dia 18 de anejo de 2021, sem instrução nenhuma, até Danilo tinha me feito, peguei aqui e tal, peguei a fazer e me dar uns completos aí, e aí eu vou estar desenvolvendo, vou estar entregando algumas pessoas, e... peguei os completos que eu tinha pegado na mão de Danilo, e sozinho, pro posto Shell que tem aqui na Praça do Gás, ali se forma uma fila de pessoas querendo abaixar seu gás, e comecei a completar, não pegava nem o contato direito, confundi com um papelzinho, para poder estar fazendo a capturação política, e esse rapaz aqui eu peguei o contato dele no dia 18 de janeiro, quando foi no dia, no mesmo dia, passei, fui para casa, passei a vacação, e no dia 19, no dia seguinte, eu fui na casa dele e fechou o contrato, já foi comunicado, batido na base até hoje, com o contrato, e os resultados começaram a aparecer, né, a influência, né, de Verónia, que ela estava, porque ela tinha tanta perdiagem, essa planeja de passar, a influência aqui não baixa você vender, tem que ter, pelo menos, o pagamento do primeiro momento, né, do associado, você tem que dar o suporte ao seu associado, e mesmo que o cara não cumpre com você naquele momento, faça atenção, o lema é, ou fecha comigo, ou me bloqueia no WhatsApp, porque das 70 assuntos que a gente fez, e as que eu fiz por fora, até hoje, eu tenho todos os seus vídeos, só no meu celular, se no dia estiver chovendo, não tiver como ir para a rua, e o trabalho é mesmo dentro de casa, porque alguém não contato, tá ali com qualquer equipado, tênis, já a gente tem que ser no WhatsApp, né, então, com o tempo, a gente foi fazer as ações, foram 70 ações, né, de rua, tem ponto pra caramba também, Danilo, Eduardo, que eu não se vê, todos os que estão sentados ali agora, é um cara que está na rua todos os dias também, o primeiro palco é onde? o primeiro palco é 5 da manhã, na Sinaleia, tem pessoas que têm vergonha, né, de fazer a prospecção, você toma uma janela na cara, uma janela fecha, acha que aqui vai ver o dia vai acabar, pelo contrário, pra que motiva mais, se a pessoa fechar a janela, fazer qualquer problema, passa pro próximo, e, pídense, julgue-se.